fala galera beleza mz de volta galera com mais um vídeo de hallison davison vamos lá então sem enrolação né vamos jogar aquela motinha que a gente ganhou recentemente né que é a f como é fl é 1966 com ela né é isso mesmo moto bem linda mesmo né aqui tem uma nossa é o meu 166 que é a mais antiga nossa gente muito louco me desculpa aí moto perfeita que é muito linda mesmo não sei se eu mexo nela mas já agora não vou jogar aqui com a lom essa moto é bem a cara dele caramba a votar jogando contra a finney a 9 vez finney a bichinha anda olha ela é o estilo das motos de das polícia americana né galera daquela época não sei se mudou né o estilo da moto hoje em dia da da mundo dos estados unidos mas ela é o estilo da da moto da polícia dos estados unidos antigamente né de mil novecentos e oitenta e pra cá a opinião pessoal essa cor verde dela combinou muito cara muito mesmo ficou muito linda cara a moto ficou perfeita cana na moral mesmo aqui que a gente tem que ficar ligado nessas rampas que é danado você cair cara que curva em fiz uma curva legal ali só se tá 40 quilômetros será que dá para bater botar 200 nela provavelmente mais com nitro o cara cadê o finney tá bem para trás mesmo e natal atrás e ele tá bem para trás ele é muito atrasado bom mas também né cara a motinha dessa não tem como né cara eu consegui fazer um essa pista que me lembrou a escola de samba cara que tem aqui na minha região parece muito a pista da escola de samba não a escola de samba cada moto né tem um estilo único cara sei lá de perfeição de desempenho né e tudo mais cara você pode ver que ela tem dois é dois escape né cara muito personalizado do estilo para praticamente foi acho que ela nasceu com esse estilo né cara o cara que fez a moto no skype desse cara foi sei lá um tipo um picasso né cara tipo um picasso ó 140 nela brincando cara assim nem nem deixei botar nitro 140 e 140 brincando e e e e enfim não põe mais não e e e e e e bom galera esse foi o vídeo aí tá espero que vocês tenham gostado olha lá ganhei uma 1971 fx e o fin valeu galera fui e e e e e e e as e e e e e e e e Obrigado.